Olá, Flamengo 32, Fluminense 31. Não, não é resultado de jogo de basquete, mas o número de títulos que os dois recordistas do estadual do Rio de Janeiro ganharam desde o primeiro campeonato realizado em 1906. O tricolor das laranjeiras manteve a hegemonia absolutamente isolada do futebol carioca até 2008, ou seja, por 102 anos, quando o rubro negro chegou à trigésima conquista, voltando a ganhar em 2009 e 2011. No ano passado, o Fluminense descontou. Logo, se ganhar em 2013, volta a igualar o placar. O carioca, no entanto, tem outros dois eternos concorrentes. O Vasco, hoje com 22 títulos, e o Botafogo com 19. O estadual, aliás, está entrando no seu centésimo oitavo ano, mas a edição que está sendo disputada no momento é a de número 115. Isso mesmo, 115, pois foram disputados campeonatos por duas ligas diferentes em seis ocasiões. 1912, 1924, 1933, 1934, 1935 e 1936. E por uma decisão da CBF, aconteceram dois campeonatos oficiais em 1979. O carioca de 2013 comemora uma data importante, 80 anos de profissionalismo. Os primeiros campeonatos disputados sob o que chamavam na época de regime remunerado ocorreram em 1933. Dois campeonatos? Sim, pois como houve um racha entre os clubes, dado que nem todos concordavam com o novo modelo, o profissionalismo, acabaram acontecendo dois campeonatos. O Bangu ganhou o oficial, promovido pela Liga Carioca de Futebol. E o Botafogo conquistou o Amador, organizado pela Associação Metropolitana de Esportes Atlético. Os jogadores que mais ganharam títulos são Oswaldo Gomes, que defendeu o Fluminense nos tempos do amadorismo, até 1919, e Zico do Flamengo, ambos com sete conquistas. Dois treinadores são recordistas como campeões. Flávio Costa e Joel Santana, oito vezes cada. Mas o maior vencedor da história é ele, Mário Jorge Lobo Zagallo, que ganhou dez campeonatos. Cinco como jogador no Flamengo em 5-3, 5-4, 5-5 e no Botafogo em 61-62. Além de outros os cinco como técnico, em 67-68 no Botafogo, 71 no Fluminense, 72-2001 no Flamengo. E Romário é o jogador que mais ganhou o troféu de artilheiro, sete vezes. Zico vem em seguida com seis. O Fluminense foi o primeiro campeão carioca. Foi no domingo, 3 de maio de 1906, que a bola rolou pela primeira vez no Carioca, no ground, como se dizia, da rua Guanabara, a atual Pinheiro Machado, no bairro de Laranjeira, na zona sul do Rio. A plateia era formada por homens de terno e chapéu, moças de vestidos longos e sombrinhas. O Fluminense venceu o Paysandu por 7 a 1. O tricolor jogou com Walter, Victor Echegaray, Salmond Negli, Butchan, Golden, Duque Estrada, Horácio, Edwin Cox, Emílio Echegaray e Félix Frias. O Fluminense conquistou o título somando nove vitórias, uma derrota, 50 gols, gols a favor e seis contra. O Flamengo tem o maior número de títulos na era maracanã, 22. O primeiro em 53, o último em 2011. Seguem o Fluminense com 16, o Vasco com 14 e o Botafogo com 10. O primeiro campeão invicto foi o Fluminense, em 1908, e o derradeiro Flamengo em 2011. E a do Vasco, a melhor campanha do profissionalismo, implantado em 33. O time obteve 18 vitórias e dois empates em 20 jogos no ano de 1947. Uma curiosidade, se você não sabe, Botafogo e Fluminense brigaram 89 anos pelo título de 1907. A questão só foi decidida em 1996, quando o Superior Tribunal de Justiça Desportiva dividiu o campeonato entre os dois clubes. Mas também conquistaram o Campeonato Carioca, o América, em 13, 16 e 22, como diz o seu hino, 28, 31, 35 e 60. O Bangu em 33 e 66, o São Cristóvão em 26 e o Paysandu em 1912. O Paysandu, fundado por ingleses no século XIX, é hoje um clube social e sobretudo elegante no Leblon, zona sul do Rio. Botafogo e Fluminense disputam o campeonato desde 1906, 3, o Flamengo desde 1912 e o Vasco desde 1923. Assim, valem dois justos registros. Quando o Flamengo entrou na briga, o Fluminense já tinha 5 títulos. E quando o Vasco entrou na briga, o Fluminense já tinha 8 títulos, o Flamengo 4 e o Botafogo 3. Logo, desde que o Vasco iniciou a sua participação, o número de títulos está dividido assim. Flamengo 28, Fluminense 23, Vasco 22 e Botafogo 16. Na semana que vem tem mais baú. Até lá. Fluminense 23, Vasco 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 23,